Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo Rio for Fun, esfumaçante, cheio de solução, Guilherme Camocardi. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês comidas de festa junina, comidas fortes, comidas que deixam fortificados e caldos maravilhosos para aquecer o leve frio que está tendo aqui no Rio de Janeiro, eu diria mais ou menos uns 19 graus. Então é isso, hoje é dia de Barraca da Negra, Rio Cumprido, Zona Norte Carioca, vamos nessa. Só tomei café da manhã, não almocei e parti com o Nantes Feroz, bora! Eis que cheguei aqui na Praça Condensa, Paulo de Prontim, bem em frente aqui à Escola Municipal Pereira Passos, Rio Cumprido, Zona Norte Carioca. Vocês lembram daquele dia que eu tentei gravar aqui na Barraca da Negra? Estava chovendo no sudoeste, uma ventania de matar. É, vocês devem imaginar que é fácil gravar vídeo. Olha aqui, estou com a Negra aqui, mostrando que além da chuva está uma ventania, derrubou a barraca dela. Eu sei que vocês fazem uma programação. Olha lá, e aí talvez a gente vai ter que ter um segundo plano, então o segundo plano a gente sempre trabalha... Derrubou muito, derrubou a barraca. Olha lá, o vento acabou derrubando a barraca dela, eu tive que atravessar a praça e arrematar um acarajé do Baiano, mas não tem problema não, eis que chegou o dia, hoje é sábado, está ensolarado, está um friozinho, e a gente vai provar algumas comidinhas, que ela é especialista, como diversos tipos de caldo, vaca tolada, algumas comidas típicas de festa junina, porque a gente está no mês de julho, e julho é dia de celebrar São João. Vamos nessa, pegar firme. E olha quem está chegando ali, cara, olha quem está chegando ali, olha quem está chegando ali, ó. Sujou, sujou, é festa junina, aí. E aí, nega, tranquilo? E aí? E aí, chegou o dia, eu estava falando aqui, aquele dia, pô, deu ruim. O vento levou. O vento levou, mas eis que a gente torceu para que São Pedro pudesse colaborar. Hoje o céu está azulzinho. O céu está azulzinho, e aí o que tem de bom hoje que você vai apresentar para a gente? Já vi que está rolando a canjica. A canjica. Faca tolada. Faca tolada. Ó. Fael de dois. Hoje a gente fez um cardápio para homenagear as festas juninas. Eu tenho canjiquinha salgada com coxerinha e pôr rasgada. Só comida de festa junina forte. Frango com quiabo. Porque festa junina, cada localidade do Brasil tem seu prato tipo. Então eu procurei fazer algumas misturas, né? E nada de maçã, do amor, milho cozido. Então é isso. Embora a festa junina seja a festa do milho. Sim. A festa é quando se dá a colheita do milho. E aí é hora de agradecimento. Para celebrar a colheita, né? A fartura, né? E não só o milho. O milho, a mandioca, a lâmina. Todos os jardins que a gente tem nessa época, né? E olha, a mandioca é genuinamente brasileira. E hoje tá o tempo perfeito, tá friozinho, então esses caldinhos vão nos acalientar. Então vamos lá. Vamos lá. A particularidade feroz. Gosta. Essa colhentinha que acompanha o nosso frango quiabo. Às vezes as pessoas pedem com vaca atolada. Ele é uma peça coringa. Até com feijão mexicano, fogo em colherão. Combina. Esse é um feijãozinho. Tipo um feijão normal. Não, esse é o feijão normal. Que eu tenho pra quando eu abro pra almoço, as pessoas comem refeição mesmo. Tá, maravilha. Carne moída, linguiça calabresa. Ele é levemente apimentado. Almoço angô havaiana, aquele prato que tem história. E o seu angô, você faz com miúdo? Meu avô gosta com miúdo bovino, carne, rabada e linguiça calabresa. Maravilha. Essa é a nossa vaca atolada. Tá vendo? A costela já soltou do osso. A costela é desfiadinha, né? Ele é batido com carnes salgadas e depois ele é refogadinho com bacon e linguiça. E por cima vai um torreio de milho. Aqui a gente chama de caldo da sogra. Que é um caldo de frango com aipim e couve. É muito saboroso também. E faz sucesso na casa. Aqui é a nossa dobradinha, bucho, pra quem prefere. Que é a moda que a minha avó fazia. Que leva arnoldo, batata, cenoura, linguiça, calabresa. Aqui é o nosso tão querido franguinho com quiabo, ó. Queimadinho na cebola, com quiabinho. E aí acompanha o angu. Aqui é a nossa canjiquinha de milho salgada. Ela vai com a bocheirinha de coco, cove rasgadinha. Uma delícia também. É um prato de milho que é bem do interior sim. Esse aqui é o nosso baião de dois. O baião de dois aqui no Calda Negra, ele deixa de ser um acompanhamento e vira um prato principal. Porque o meu baião de dois, ele leva carne seca, ele leva linguiça, ele leva queijo de palha. Então você consegue, num único prato, você ficar satisfeito. Fazer uma refeição. Uma refeição. A ervilha, que é o coringa, né? Porque tem criança que vem com o pai, com a mãe, e não quer comer nada. Esse aí é o caldinho verde? É, mas o meu caldinho verde, ele é carregadinho. É um caldão. É um caldão. Aqui tudo tem sustância. Tudo dá um verdadeiro caldo. Tudo dá um verdadeiro caldo. Vem aqui agora, festa junina. E um pouquinho de botequim. Vem, a gente tem, ó, canjica doce. Que delícia. Que eu faço canjico o ano todo. Sério, com canelinha? Com canela, tudo bonitinho. E aqui, ó. Esse torresminho, Esse aqui é o famoso crack-crack. Ele acompanha o feijão amigo e os clientes que querem também podem levar uma porçãozinha de torresmo pra casa. Eu queria que vocês tivessem sentido o cheiro quando ela abriu a tampa do torresmo. É só um taca de limãozinho, uma AKS aqui no boteco da frente e você tá pronto pra ser feliz. Ó o pijão nas mãos. Tirar a máscara. Não irei colocar no saco. Mas vou beber uma água tônica, uma capa branca, que não é azulzinha. É branquinha. Não estou sendo pago pra falar bem que eu poderia, mas não sou. Mas eu compartilho com vocês aqui o que eu gosto, o que eu uso, o que eu acredito. Pisou aqui na Barraca da Negra. Pega uma mesa. Tem aqui o Bar Condessa, que é na frente da Barraca da Negra. Eles têm meio que uma parceria. A Negra vende comida, eles vendem bebida. O garçom vem até aqui, tira teu pedido, pergunta se você quer beber. Eu quero beber minha capa branca. E vocês já começam a trabalhar gastronômico aqui com um torresminho. E claro, não pode faltar aquele momento o taca de limãozinho. Olha que gostosura. Vou tacar um salzinho também. De levinho. E vai rolar aquele momento o crack crack. Não é duro. É crocante. Um dos melhores torresmios que eu já comi na minha vida. Eu tive a oportunidade de comer dias atrás, quando eu fui gravar lá no Baiano. No Alcaria do Baiano. E R$10 a porção. Ela não serve assim. Ela serve como se fosse num saco de pipoca. Como se você estivesse comendo uma pipoca. E pra você comer aí, sei lá, tá esperando o óleo, tá esperando a tua condição. Ou, não sei, tá voltando pra casa. Isso aqui é de outro mundo. Muito saboroso, né? Olhoso. Aprovadíssimo. A melhor maneira de iniciar os trabalhos gastronômicos aqui na Barra Cananega. Porçãozinha de torresmo, uma capa branca e, bora ser feliz. Já dando continuidade aos trabalhos gastronômicos aqui com a canjiquinha, com estrelinha, com couve desfiada. Não é desfiada, é... Rasgada. Rasgada. Fazia tempo que eu não escutava esse termo, couve rasgada. Negócio seguinte, ela vende um potinho desse de meio litro por R$18,00. E agora ela tá fazendo também um de 250 ml por R$9,00. Cara, sensacional. Tá muito quente e não pode faltar aquele momento tacando de pimentinha. Pode abrir essa aqui? Pode. Já avisando que a Negra comercializa essas pimentas, ó. Caldo da Negra é o nome da pimenta. Ele é o mesmo nome da barraca. Qual o valor, Negra? Então, é... Esse vidrinho memora 15 e o maior é 25. Tá. Você vai tá levando uma pimenta de muito boa qualidade. 15, essa aqui? Aí. 15 e essa aqui maior? 25. Vou botar aqui também. Ó, vou botar aqui também porque vocês sabem que eu gosto... Eu gosto do fruto, né? Então, vamos dar uma brincada. Vamos dar uma brincada. Vamos dar uma brincada. Porque aqui a gente não tá de brincadeira, mas a gente brinca. Tá, acho que ele é pimenta. Tá, que ele é de pimentinha. Olha a couve rasgada, olha a pimenta, olha a costelinha. Será que vai arder? Só amanhã que eu vou saber. Hum! Com pimentinha dá um levante. Nossa! Bem saborosa, bem aromática. Vamos pegar aqui agora com fruto. Hum! Hum! Muito saboroso. Nossa! Cara, costelinha. Pão de tim. Hum! São vários frutos. Aqui tem a malagueta, tem a... não sei, dedo de moça, rabaneiro, de repente. Não é forte, ela é aromática, muito saborosa. Hum! Eu prefiro pimenta assim, que... não tira o sabor da comida. pimenta muito, muito forte. É só pra brincar de vez em quando, que nem aquelas pimentas nucleares. Ah, eu sei. Muito bom. Meu Deus. Já um salve aí pra rapaziada do Nordeste. Obviamente isso aqui é uma reileitura de um baião de dois, porque a base do baião é arroz, feijão e queijo coalho. Esse aqui tem carne seca, tem linguiçinha, tem coentro, tem amor. Feijão fradinho, né? Feijão fradinho. E acho o ano todo. É isso, cara. Na boa, muito bem temperado, bem gostoso, sabor tá bem equilibrado. Não tá aquela coisa enjoativa do queijo coalho, que fica meio gorduroso, tá tudo bem equilibrado. Não tenho o que dizer. Com a pimentinha, adorei essa pimenta aqui, porque ela... é, ela é saborosa, pra dar sabor à comida, pra realçar o sabor. Meu Deus do céu. E aí, todos os calços são os mesmos valores? A gente faz o mesmo. Não, vai ficando pelo outro. Tá. Agora foi o azeite. Aprovadíssimo. Eu não faço ideia o que vai vir depois disso aqui, mas eu sei que vai vir coisa boa. Será que vai vir uma vaca atolada? Você aí turista que tá vindo pro Rio de Janeiro, ou você carioca que tá na correria, estuda aqui na Uni Carioca, na Estácio de Sá, ou tá na correria aqui pelo Rio Cumprido? Penho, porque é sucesso. Vai comer penho por um preço justo. Vai ser satisfeito. Caldo verde, remete à festa junina. Cara, patrimônio histórico cultural do Rio de Janeiro. Eu sei que é um caldo que veio de Portugal. Sim, vocês aí portugueses ou quem vive em Portugal, a gente sabe que veio de Portugal. Só que teve uma reeleitura e a gente faz com couve, paio, e esse aqui tá bem interessante porque também tem costelinha. Lombinho, longo suíno. A produção aqui muito adentro da minha fala já me corrigindo, já não deixando eu falar besteira. E também a base é batata, né? Leva batata. Eu nunca comi um tão gostoso. Eu perguntei pra nego o que era esse aqui, porque realmente eu nunca vi num caldo verde o lombo suíno. Geralmente eu vejo com paio, com a linguiça, né? Porque eu reparei também que os caldos dela não é salgado. Não fica aquela salmoura que você já quer tá com vontade de beber alguma coisa. É bem leve o tempero, bem gostoso. Paio, o lombo suíno já tem sal. Então é isso. Tá bem leve, não tá tão, aquela também coisa tão, ó, líquida. Tá mais espesso. E é isso, ó, alegria. Fecha junina. Fecha junina, não pode faltar caldo verde. Com essa couve aqui pra quebrar a gordurinha, papai, viva fibra. Fibra é vida. Tem que usar fecharete, tá vendo? aí você vai cortar. Vivendo e aprendendo a direção, veio, chegou aqui no meu ouvidinho e já me deu um assinamento. Isso que é legal de você gravar vídeos de comida de rua porque todo dia você aprende algo novo. E eu não sabia que pra comer vaca atolada você precisa desses três utensílios. Colher, faca e garfo. Garfo pra furar ou pra pegar a vaca, o boi, certo? A faca pra cortar e a colher pra pegar o caldinho como se fosse uma sopa. Ó, gente. Nossa senhora. Cravar não. Espetar, olha. Espetar. Cravar foi obsceno. É, ó. Desmanchando. chora. Chora na vaca atolada. Hum. Vaca atolada pra quem não sabe é a carne bovina desfiada com aipim só que a nega serve na costela e, cara, o aipim acaba atolando, afundando a carne nesse caldo maravilhoso. Muito rico, muito nutritivo. Tá esfumaçando e eu tô literalmente emocionado que isso aqui eu nunca comi uma vaca atolada tão gostosa como essa, cara. E o tempo que tá fazendo aqui tá caindo redondo. Igual uma luva. Ah, ah. A nega sacaneou é uns colaches isso aqui, ó. Caraca, cara. Muito bom. Temperadinho. Não é coentro, é salsinha. Salsa e cebolinha. Que se chama cheiro verde. Salsa e cebolinha era um restaurante, um refeitório que eu almoçava no meu trabalho quando era hoteleiro lá no JW Merit Rio. Se alguém que trabalhou comigo assiste os vídeos, confirma aí se não era salsa e cebolinha lá no subsolo. Confesso que a comida não era tão boa quanto essa não, tá? do Nordeste descemos um pouco a costa pra ir até Minas Gerais. Alô aí, meus amigos de Minas Gerais, estamos morrendo de saudade. Enquanto a gente não volta a gente vai tentando matar a saudade ou encurtando a saudade aqui com frango com quiabo e polenta que está divino quiabo chuchu diabo nossa senhora tá meio adocicado não tá amargo a nega vai chamar minha atenção Rafa porque ela me deu é isso aí você não tá usando é desculpa nega se você estiver me assistindo mas eu prefiro comer com a mão ela diz que dá aquela caramelizada com a cebola bem gostoso fora de série aprovadíssimo agora sim aquele gran finale que todo mundo já tá acostumado aí no canal quem tá ligado quem é das antigas sabe que tem que terminar com docinho e como a pauta é de comida de festa junina a gente não pode deixar de mencionar a canjica nossa tá esfumaçando esse pote aqui 250ml 9 reais não 7,50 e o de meio litro 15 reais o bacana da canjica da nega que além de levar leite de coco leite condensado ela bota também leite ninho por que você bota leite ninho mesmo pra dar uma engrossada isso aí cravo e canela hum tá rolando uma canelinha tá rolando um cravo e canela essa boa qualidade a canjica da nega tá esfumaçando ó tô pegando firme cara isso aqui remete muito à minha infância muito gostoso vocês devem estar se perguntando e aí e a nega como é da história dela por que ela criou o caldo e por que caldo da nega da onde surgiu a ideia de você servir caldos na rua então eu fui morar perto da universidade e vi aquela galera toda e eu falei quem bebe gosta de um caldinho e daí veio a ideia maneiro e vem cá caldo da nega isso lá no que anos 90 fim dos anos 90 da onde que surgiu o nome caldo da nega cara de tanto eu vi essa nega dá um caldo para 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 calma aí ela disse de tanto ela escutar essa nega dá um caldo o que que significa isso na gira do carioca isso lá atrás dos anos 90 essa nega gostosa essa nega mas vem cá você falou que você não era gostosa você continua sendo foi o que você falou para mim nos bastidores ainda estou dando caldo então ainda dá um caldo então para quem não é do Rio de Janeiro cara é uma gira aqui que a gente tem acho que meio que pararam de falar mas ainda rola e aí as pessoas passavam você vendia um caldo na rua essa nega dá um caldo é aí eu tive uma ideia é eu já que a nega dá um caldo caldo da nega caldo da nega aí cara criatividade e é isso cara se você quer empreender aí no ramo da gastronomia qual dica que você tem para a pessoa que quer empreender no ramo da gastronomia de rua com caldos por exemplo trabalhar com qualidade respeito ao cliente e insistir e persistir e amor e bom humor e tem que sorrir né não adianta nada a sua comida ser maravilhosa e você tá aqui com a cara amarrada com certeza e qual o segredo de estar sempre sorrindo é namorar ou tomar uma gelada é namorar é beber uma gelada é viver as coisas boas na vida é sambar também o carnaval então é isso gente a gente vai finalizando aqui esse vídeo maravilhoso eu espero que você tenha curtido essa experiência gastronômica aqui no caldo da nega venham funciona sexto e sábado sexto e sábado de quatro ou de três não mais tarde é normalmente por causa da pandemia a gente alterou o horário tá mas qual o horário agora então de três até o último cliente beleza de três até o último cliente de sexto e sábado aqui no Rio Cumprido eu vou deixar a descrição o endereço aqui na descrição do vídeo e é isso se você gostou desse vídeo deixe seu like compartilha comenta e vejo você na próxima Vitória Castronômica e viva Canjica